Eu queria perder tempo numa sexta-feira? Não queria. Eu queria estar gravando esse vídeo aqui e perdendo mais um tempo? Também não, mas aí eu pensei em vocês que acompanham aqui o canal, que gostam das minhas recomendações, e eu falei, eu não posso deixar os meus inscritos perderem tempo com o filme O Som do Caos, que acabou de chegar na Netflix. Porque, gente, eu li a sinopse do filme e pensei, tem uma proposta interessante, é um filme holandês, eu gosto de produções da Holanda, vou dar uma chance, e ainda mais que era um suspense misturado com o terror. Tudo que eu gosto num único filme, abordava sobre saúde mental até certo ponto, então eu falei, não, vai ser um filme interessante. Quanto mais eu assistir esse filme, pior ele ia ficando. E quando chega no final, você pensa, eu não acredito que eu perdi 90 minutos assistindo essa porcaria. Óbvio, uma pessoa ou outra vai gostar? Vai gostar. Tá tudo bem você ter gostado, tá, gente? Eu só tô trazendo aqui a minha opinião, e as pessoas que confiam nela vão assistir o vídeo e provavelmente vão pular esse tipo de filme. Até porque eu tenho recomendações ótimas pra esse fim de semana, então não se preocupem que vai ter outro vídeo sobre uma série da Prime Video que eu adorei, então aguardem. Porém, eu preciso falar sobre o Som do Caos antes disso, mas antes da gente começar a falar sobre ele, não esquece de já se inscrever aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries de filmes. Clica no botãozinho do like também se você curtiu o vídeo, que é muito importante, e claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme, se você não pretende, se você já assistiu a sua opinião, se você gostou, não gostou. Tá tudo bem que é um filme que vai dividir opiniões, mas eu quero saber a sua opinião, então coloca lá embaixo. Ah, e a propósito, esse vídeo terá spoilers. O Som do Caos apresenta um influenciador chamado Matt, que acaba se mudando ali pra uma casa antiga, junto com sua esposa Liv, e o seu filho recém-nascido, que é um bebezinho super fofinho, só que é um bebê que chora pra caramba, meu Deus do céu, tava ficando com ódio desse bebê, de tanto que ele chorava nesse filme. Aí você pergunta, Matheus, mas isso acrescentou alguma coisa narrativa? Acrescentou absolutamente nada, a não ser que, na verdade, o protagonista era um bebê que acabou sendo salvo, e não morreu nas mãos da mãe, que era a Michelle. Então tinha uma trama, só que você pensa assim, qual a conexão disso? Será que o bebê lembra que ele chorava quando ele foi se resgatado? Sei lá, uma coisa não se conecta com a outra, e esse som do bebê foi uma coisa que incomodou demais, durante o filme, pelo menos pra mim. Então, queria pontuar isso. Mas, quando ele acaba se mudando pra essa casa, que era a casa de infância dele, muitas coisas estranhas começam a acontecer, principalmente em relação ao lago próximo, em relação também ao porão, que esconde algumas passagens secretas, que, quanto mais o filme vai avançando, mais esse personagem vai descobrindo aí segredos sobre essa casa, segredos sobre o pai dele, sobre o passado dele, e nós vamos descobrindo também, só que a gente vê muitas coisas pela perspectiva da Liv, que é a esposa. Porque a Liv não sabe de nada, e o personagem que é o protagonista, o Matt, também não sabe de nada. Então a gente fica nesse meio termo. A gente se sente mais ligado à Liv, porque é uma personagem que tá meio que boiando em tudo. O Matt também não tá entendendo muito bem o que ele tá querendo fazer, porque o filme também nunca se aprofunda nisso. Só coloca ele pra fazer umas coisas idiotas e ver coisas acontecendo, então a gente tem alguns jumpscares que nunca funcionam. Eu, pelo menos, me assustei em momento algum do filme. Até se tivesse mais jumpscares, o filme até seria um pouquinho melhor do que foi, porque o filme colocava um jumpscare ou outro, e eles não funcionavam, e ainda por cima, o debate sobre saúde mental que eles tentavam trazer nunca era certeiro no que precisava. Sendo que os antagonistas do filme eram tão mal desenvolvidos que aparecia uma vez ou outra aí um personagem X ou Y pra fazer uma coisa super aleatória que também não agregava em nada na trama central envolvendo o Matt. E aí a gente acaba o filme e se pergunta, tá, mas por que esse pessoal tava naquela fábrica? Qual que era o propósito disso? Qual que era o propósito do pessoal ali do açougue, das carnes, blá blá blá? A esposa também que tinha o buffet, não ganhava o dinheiro, era só pro Matt realmente jogar na cara dela, isso? Então o filme às vezes acaba se tornando uma montanha russa que parece que nunca tem fim. São altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Eu gostei muito da performance do protagonista, do ator que interpreta o Matt. Isso eu não posso negar, ele conseguiu ser um personagem convincente nos surtos que ele tava tendo. Acaba que a gente realmente olha pro personagem, né, pro ator e vê todas as feições. Então no geral esse protagonista é bom entregar aquilo que o roteiro quer que ele entregue. Ele faz um bom trabalho. Mas o que adianta você ter um ator bom interpretando o protagonista? Se no final das contas você não tem um roteiro tão bom quanto a performance do protagonista. Acaba que deixa muito adagiar a história desse filme. Todo o debate sobre a saúde mental do Matt é tratado de uma maneira super desrespeitosa. E também algumas coisas que acontecem durante o filme são horríveis, são mal retratadas. Tem uma cena aqui do pai do Matt beijando a esposa dele que eu fiquei, pelo amor de Deus, eu entendi que ele tava meio que tendo uma alucinação que a Liv era no caso a Michelle e a esposa dele que acabou morrendo no lago. E o Matt também acaba tendo alguns problemas mentais por conta da mãe dele, que era a Michelle, que acabou ali tendo alguns problemas de saúde mental. E esses problemas, segundo os médicos, convenientemente, né, eram hereditários. Então acabaram passando pro Matt. E por esses problemas mentais ele acabou endoidando durante o filme. Ele acabou tentando encontrar alguma coisa embaixo da casa. Tentando livrar as costas do pai dele referente ao que aconteceu no passado. Então ele tava obstinado a ajudar o pai. E a gente entende que ele tava tentando ajudar o pai porque o pai era uma pessoa que era negligente com o filho. Era uma pessoa que preferia ter salvado a mãe em vez de ter salvado o bebê. Ele até fala isso na cara do filho. Então acaba que a gente percebe que o Matt tem problemas com o pai dele. E isso é um dos debates que o filme traz. Só que traz de uma maneira que nunca conclui o arco. A gente vê ali o pai do Matt salvando ele daquele buraco de água. Que era um buraco raso, né? Mas, enfim, acaba salvando ele do buraco de água. Isso meio que traz uma redenção pro pai que, na verdade, é um cara horrível que tratou o Matt muito mal durante a vida. Mas trouxe uma certa redenção. Tá, uma coisa que aconteceu em um minuto. Aí, no dia seguinte disso, a gente acaba percebendo que a Liv perdoou ali o Matt. Tá os dois felizes na casa junto com o bebê. Só que o Matt continuou olhando pro lago porque a mãe dele morreu afogada ali. Então a gente acaba vendo um paralelo de como ele descobriu essa verdade. De como ele descobriu que ele tem uma saúde mental igual a da mãe afetou ele. E, ao mesmo tempo, ele ficou olhando ali encarando aquele lago de uma maneira que a gente pensa Isso foi um final feliz? Isso foi um final triste? O porquê a Liv perdoou o Matt dele ter dado uma coronhada na cabeça do irmão dela? Era o irmão dela. E, tipo, isso nem foi abordado no final do filme. Na verdade, o irmão ficou caído ali um tempo e o filme simplesmente esqueceu dele e mostrou ele ali no momento. Tipo, foi isso. A gente só sabe que o Tim foi resgatado por aquelas pessoas que estavam investigando a fábrica. E o porquê que essas pessoas estavam investigando a fábrica também nunca saberemos. Muitas coisas incoerentes acontecem no filme e ele termina sem dar respostas de várias subtramas que ele mesmo iniciou. Pra mim, esse filme foi uma total perda de tempo. O suspense teve uma hora que acabou me perdendo porque as coisas foram indo longe demais. Eu percebi que o filme não tava seguindo um rumo linear. Tanto que, assim, quando eu vi o chão da casa ali do porão meio que respirando, subindo e descendo, eu falei, nossa, vai ser um filme sobre uma casa monstro, igual o filme da casa monstro. Tem muito potencial. Porém, o filme nunca ia pra lugar nenhum. E aí, quanto mais eu percebia que o filme não saía do lugar e o suspense tava mais focado em colocar sons de bebê chorando do que fazer outra coisa, ou realmente ambientar a gente na investigação do protagonista, ou, quem sabe, apresentar de uma maneira um pouquinho melhor o passado do pai, colocar alguns flashbacks que funcionassem bem no meio da trama. Mas não, o filme já começa mostrando a morte da Michelle, depois conclui mostrando no final só a história dela completa pra gente entender. Só que mesmo com essas pequenas respostas, as coisas no final não se encaixam muito bem, sabe? Você fica, hum, eu esperei tudo isso pra ver esse final. Tá, né? Fazer o quê? Algumas pessoas podem gostar, porque a Netflix entrega, às vezes, os filmes Meia Boca e as pessoas já estão acostumadas a receber filme Meia Boca. Então, uau! É um filme incrível, mas é Meia Boca. Então, é isso. É isso. É isso que eu tinha pra falar. Não curti, não recomendo, mas aí fica por sua conta e risco querer assistir ou não, se você tiver tempo a perder. Mas eu tenho uma boa recomendação, hein, de uma série que vocês vão curtir, que foi muito boa e tá na Amazon. Então, aguardem o próximo vídeo que vai ser bem legal. E me conta aí se vocês preferirem assistir esse filme. Coloca nos comentários, clica no like se gostaram, se não gostaram, tá tudo bem. Mas coloca a sua opinião aí pra eu saber o porquê vocês gostaram do filme, vai que gostaram. E o porquê vocês não gostaram, se concordam comigo. Não esquece de se inscrever aqui no canal nos próximos vídeos.